As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência Ni, multiplicada pelo comprimento de onda lâmbida, é igual a velocidade da luz C. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda, é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em sete categorias. Ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100 mil quilômetros a 1 metro de comprimento, ou 3 hertz a 300 megahertz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 megahertz a 300 gigahertz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem três características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o Universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso, falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida, e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em rede sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza ao sentido da visão, e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como perceber a Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens. Uma teoria que ganhou força no início de 1800, com o Young Fresnel. Que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo, depois de passar por duas fendas, e exibia um padrão de interferência típico de ondas. Ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores. Uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência. Uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta. Por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 eletrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em três subclasses. UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta. Porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera, constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB, e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios-x, que foram descobertos quase que acidentalmente por Hohentgen, no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios-x se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios-gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios-x como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios-x. Os raios-x são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas, e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios-x podem ser classificados em duas subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 kV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos, e por isso são utilizados na medicina para a visualização de ossos. Os raios-x duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 kV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para a sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas. Por isso, ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações, sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless, ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia.